Vai começar no Maracanã, autoriza Arnaldo, começa o espetáculo! O Flamengo já vai à luta pela primeira vez. O bate dos dois, Júlio César, Torinho e Oliveira. Abre o espaço, tanta finca, vai a linha do fundo, bate pra trás, Baltazar ajeita, tanto giro. Júnior bate pro Goi Marana, Zico! Zico! Cinquenta segundos de jogo! Nem o mais otimista dos torcedores do Flamengo poderia esperar o gol. Há cinquenta segundos do Maracanã. Leandro sobe, escora de cabeça, ela é toda de Adílio. Tem Zico a seu lado, prende bola, trança com o Baltazar. Domínio de Leandro em buscar Adílio. Hélder tenta a fuga pela direita, ao Luzidoro. Recuperação do Flamengo, Adílio tenta, empurrado por trás pelo Camargo, a falta está marcada. Toninho, trapita, marcação é dura de Hélder, sobra de Adílio. Zico pede bola, mas ele busca a transada, jogada pela direita com o Júnior, daí a Zico, o Baltazar está na área. Foi pra ele, sai o mar, ela perdeu! Aí o Flamengo tentando o ataque outra vez pela esquerda. A Zico está muito livre, tocou a Baltazar, está inteiramente impedido. Não vale o toque, não vai valer o gol. Fica difícil, toca pra Adílio, devolução mal feita, Gilberto corta, insiste, pita. Vai na bola Adílio, sobra do Leandro, ele apenas aguardou a saída e optou pelo lateral. Cinquenta segundos de jogo. Adílio e Leandro. Busca a jogada com Adílio. Zico se desloca, recebe. Olha o Santos chegando, bola de pita, vem com um forte a Júnior pra fazer o corte. Quatro do Flamengo contra quatro do Santos, o contra-ataque pode levar perigo. Adílio, rolou pra Zico, rolou mal. Aí o Flamengo se arma no meio-campo mais uma vez, Adílio. Aí Adílio. Toninho Silva na marcação, saiu fácil o Adílio. Sai também do outro Toninho, faz o cruzamento. Toninho Carlos corta de cabeça. Aí Júnior César bate pra frente, ela chega pra Adílio. Tem o Zico pedindo bola. Partiu Adílio pelo meio. Abertura Baltazar, pode bater, bate forte, bate mal, bate pra fora. No meio o trabalho é de Adílio. Baltazar partiu, a bola é enfiada pra ele. Rolou pro Zico, rolou errado. Gilberto corta, corta na boa. Maracanã, já divulgada pela Sudej. 155 mil, 253 pagantes. Temos pelo menos mais uns 10 mil caronas aí. Aí o Flamengo tentando pela esquerda, a bola de Adílio. Bateu em cima de Joãozinho e ficou com o escanteio. Aí Adílio vai pra torança do escanteio. Flamengo tem cinco jogadores na área. Marola subiu e subiu e é dele. 21 e 51 a 0, Flamengo, gol de Zico. Adílio. Aí o Zico, jogou bonito, jogou pra ninguém. Tá bem o Flamengo de novo. Vem na velocidade com Adílio. Deixa pra Júnior. Zico vai chegando pelo meio. E vamos ter cartão no jogo. Cartão amarelo pra Joãozinho, que fora do lance da bola, foi em cima do Adílio. Chega Júnior, mete o pé direito, corta e bate pra frente. Adílio. Ajeita e acha o espaço. Zico se mexe. No corta-luz, a bola é deixada pra Zico. Enfiou na frente a Baltazar. O impedimento foi marcado mais uma vez de Baltazar. 28 minutos. Mas se curto do Adílio, corrige Júnior. Júnior Cesar trabalha pela esquerda. Aí enfiada de bola pra Adílio. Tenta a linha de fundo e ficou com um escanteio a ser cobrado pela ponta esquerda. O Júnior vem pelo meio, começa a abrir um pouco ali. O Camargo já por duas oportunidades colocou a bola na área em boas condições para o Santos. Aí vem o Flamengo de novo com o Vitor. Baltazar como sempre, argue o braço e pede. A bola é rolada pra Adílio. Tenta o cruzamento. Toninho Carlos corta a volta com Adílio. Na habilidade ele tenta a finta. Toma-lhe a frente o jogador do Santos. Insiste Adílio e recupera. Tenta o giro. Faltou o espaço. Saiu, recebeu a falta de Toninho Silva. Zico reclama que a barreira está muito próxima à bola. Mesmo assim ele cobra. Caprichou, toque de cabeça. Leandro! Tá bom, o time tá brigando, tá correndo. Tá lutando, tá dentro daquilo que a gente esperava. Técnico Carlos Alberto Torres. Marcada a falta de Toninho Silva em cima do Adílio. Bom time de futebol, quase equilibrando o jogo. Mas o Flamengo tem sido. Foi nesse primeiro tempo. Um time mais compacto, um time mais agressivo, um time mais consciente. Precisa de dois para sair campeão com o empate. Este resultado serve para o Flamengo que vai batalhar no segundo tempo. Nenhuma alteração. Começa o jogo no segundo tempo. Mais 45 minutos de muita emoção para você curtir na Rede Globo. Aí a primeira falta em cima do Adílio. Ele já transando a jogada com o Júnior. Adílio parte, é lançado. O Baltazar vai pelo meio. Adílio tenta a linha de fundo. Fica difícil, protege. Alta para Júlio César, olha o Flamengo chegando. Ele bate forte, bate cruzado. Passa muito longe do Zico. Dois minutos e 25 neste segundo tempo. Adílio recebe. Gilberto fica à distância. Ele transa a jogada. Adílio abre e recebe. Mas já recebe a marcação de Toninho Silva. Bola de Adílio. Tem Baltazar e Júlio César. Prefere o trabalho com o Júnior. Abertura para Adílio. Ele vai encarar a marcação de Toninho Oliveira. Paulo Isidoro vai chegando para a cobertura. Dois em cima de Adílio. Bate na bola. Toninho Oliveira. Escanteio pela esquerda. Está bem enrolado ali. No papel Júnior. Aprechou no lançamento. Todo mundo subindo. Sobrada jogada pela ponta direita com Adílio. Ele tem espaço para um novo cruzamento. A bola bate em Gilberto. Domina de Pita. Dois em cima dele. Ele sai do Gilberto. Levava a falta o Flamengo. Acabou levando vantagem com Adílio. A marcação é do Pita. Ainda Adílio. Tenta sair de Toninho Carlos. Vem também Gilberto. Ele cruza. Toninho Silva tira de cabeça. Pita. Um grande momento do Santos no cruzamento de João Paulo. Agora é a vez do Flamengo. É um grande jogo no Maracanã. Baltazar. Adílio. Júlio César encosta. Zico pede no meio. O toque é para Zico. A Júlio César por baixo. Flamengo tenta se armar. Passe é para Adílio. E calcanhar. Lindo toque para Júnior. Olha o cruzamento. Raul saiu do gol. Tirou da cabeça de Batistotti. Inverteram tudo. O Batistotti que deveria ter centrado para o Serginho. Que é alto cabecear. Batistotti tem 1,75m. Por aí. Uma grande jogada de Zico. Tentou o lançamento para Adílio. Veio duro na parada. Joãozinho para cortar. Parada é de Adílio e Gilberto. Na habilidade o Adílio tenta levar vantagem. Acabou tropeçando. Ficou no chão. Olha a enfiada de Júnior para Adílio. Aqui para Vitor. Flamengo há muito tempo não vinha o ataque. Adílio. A enfiada para Júlio César. Olha a Serginho partindo. O lançamento é para ele. O toque a João Paulo. Cruzamento 3 do Santos. Só o Júnior ajeita no peito. Fica esquisito. Enfia a cabeça Adílio. Enfia o pé Adílio. Sai com a bola Adílio. Aí a galera gostou. O Flamengo sai jogando. Helder. Adílio. A bola tocada para Zico. De primeira tentativa na ponta direita. Adílio. Júlio César toma com extrema simplicidade. E já recebe no toque de Adílio. Júnior vai passar correndo muito. O Júlio César vai pelo meio. Insiste para Júnior. Pisou na bola. Se atrapalhou perdeu o lance. Ainda ele. Adílio. Rolando atrás para Vitor. Abre as pernas Adílio. Bola de Júnior. Mais afim tem Batistotti. Outra vez Adílio. Por elevação com Júnior. Ajeita no peito. E foi trombado. A falta foi cometida. O Júnior não gostou de maneira alguma da entrada de Batistotti. É que a barreira não vai para trás. Ele puxa a bola para trás. E a barreira anda mais um bocadinho para frente. Caprichou na cobrança. A bola passou por Marola. Passou por Adílio. E foi para fora. Com o coração na garganta guardando uma definição. Aí Adílio. Aqui foi do Joãozinho. A lateral vai do Flamengo. Ele força para Júlio César. Joãozinho bobeou. Olha o Flamengo chegando. Bateu em cima de Marola. Foi para fora. Errou. Deu de graça a Júlio César. Vem Adílio. Pode até bater. Bateu forte. Bateu mal. Jogou para fora. Fila de Vitor. Rola rolada para Adílio. Repare que o Marinho vai passar correndo muito. Adílio vai para esse primeiro jogada com Zico. Júnior e Batistotti. Melhor Júnior. Adílio de novo. Fica marcado por dois. Tenta sair. Sai dos dois. Lança mal. Toninho Silva tira de qualquer maneira. Tem Adílio logo a seu lado. Tenta evoluir. O passe é bom para Júlio César. Na posição é legal. Ele invade pela esquerda. Tocou para trás. Chegou Adílio. Bateu. Marola. Pela o milagre no Maracanã. Pensa a gente se consegue bater esse placar aí até o final. Deixar mais com a Demar. Claro. É um total de garantia. Aí Adílio. Rola a bola para Zico. A devolução para Adílio. O impedimento está marcado. Não vale o cruzamento. Não vale o toque de Robertinho. Ayrton Bernardoni marcava o impedimento de Adílio. A bola de João Paulo. Rola no meio. Vem Vitor para fazer o corte. Acredita Robertinho. Parte para cima de Gilberto. Tira o cruzamento. Adílio bate de cabeça. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Do título. Adílio. Adílio número 8. 44 e 10 no segundo tempo. Para esfriar o time do Santos. Para confirmar o título. Ele mergulhou e meteu uma cabeça. Esse gol vale a assinatura de Adílio. Ele vai assinar agora. O gol é dele. É o gol do título. Bota o seu nome aí Adílio. Bota o seu nome. O vencedor rubro-negro continua fazendo a sua festa. Agora saudando Adílio que é levado. Neste momento para junto da galera. E ao lado do Figueiredo. Que entrou com muita responsabilidade de substituir o Mozart. Fez uma grande partida. E mais uma vez ganha um título na sua carreira. Isso é muito importante na vida dos jogadores. E aqui no Flamengo a gente, se Deus quiser, a gente vem acumulando todos os anos um título. Dois. E os que aparecem a gente tenta segurar.